Associados e servidores, estamos dentro de uma campanha conforme deliberação da última Assembleia Geral da categoria. Nos próximos dias vocês estarão recebendo o abaixo assinado contra a reforma da Previdência. E estarão recebendo também um cartaz que nós estaremos comemorando o dia do escrevente, no próximo dia 3 de junho. Então, dia 3 de junho estaremos comemorando o dia do escrevente e para comemorar nós estaremos fazendo uma campanha de abaixo assinado contra a reforma da Previdência. No dia 5 também é uma data deliberativa de uma campanha também contra a reforma da Previdência e uma campanha para discutir a nossa campanha salarial 2019. E no dia 14 de junho nós temos o ato nacional, a greve geral em âmbito nacional. Então, recomendamos que todos participem em suas cidades de eventos e atos contra a reforma da Previdência. Então, qualquer dúvida, entre em contato com www.assojuris.org.br. Muito obrigado. Obrigado.